Olá, tudo bem? Não demora tanto dessa vez, né? Não demora tanto porque eu tô gravando o vídeo no mesmo dia. A roupa é a mesma da anterior e a gente vai desse jeito mesmo. Vocês estão vendo que a luz tá melhor? Olha só, eu comprei um negócio aqui pra colocar de suporte, tanto que eu não posso nem usar óculos, não tô enxergando nada. Eu tô com um roteiro aqui no computador, se eu coloco óculos, né, fica parecendo essa lâmpada de trás, mas não tem problema, eu não preciso enxergar de longe pra esse vídeo, porque o roteiro tá no computador aqui bem pertinho. Na aula de hoje, hoje vai ser a história da cenografia, né? Acho bom eu avisar todo o começo de vídeo o que vai ser, porque como os vídeos estão mais espaçados, pode ser que se perca. Hoje vai ser a história da cenografia e eu vou continuar um pouco o assunto que eu falei no anterior, que foi... faz tanto tempo, né? Foi Deus Ex Máquina e aí eu falo um pouco do processo sobre como se desenvolveu esse Deus Ex Máquina através dos tempos, desde a Grécia Antiga até o teatro, como é usado de forma prejorativa o Deus Ex Máquina hoje, né? Mas você vê que ali naquele vídeo eu cito um pouco ali o meio e vou dar um salto do antes até o recente. Isso tem um porquê e esse o porquê desse salto tão grande, de uma coisa tão antiga, direto pro mais recente, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje e isso também vai facilitar, porque a gente já vai cortar esse período da história da cenografia e do teatro, do cinema, e já vai pra um período um pouco mais recente, tá? Então vamos começar de uma tacada só e a gente já começa... Não, 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 para aí, antes da gente começar tudo de uma tacada só, já segue aí, já curte, já compartilha Meu Instagram tá aqui se quiser e vai, se não quiser não vai, não tem problema Lá vocês já sabem que eu não compartilho muita coisa sobre cenografia e eu falo sobre outros trabalhos Mas vai lá, tá bonitinho aquele Instagram, umas coisinhas legais até E cuida aqui, cuida aqui, segue, segue, tá? Ativa o sininho, todos aqueles negócios que tem que fazer que você já sabe, tá bom? Então vamos lá, agora sim, de uma tacada só? Bem, vamos lá, né? E existe um motivo, assim, plausível, mas não muito bom da gente ter esse salto tão grande na história Não só da cenografia, mas na história em geral A gente tem conhecimento aí que existiu a Idade Média entre o século 4, 5 até o século 15 14, 15 mais ou menos Esse período, os nomes que são dados onde se inicia uma era e onde se inicia, onde acaba uma era Não são tão precisos porque eles são dados, esses nomes, geralmente muito tempo depois de que essa era já acabou Como, por exemplo, a própria Idade Média Que é dado que acaba no século 15, mas ela já vem declinando ali no período E ela é nomeada lá para o século 16, 17, que existiu a Idade Média Ou Idade das Trevas, seja lá como você preferir, muita gente não usa esse termo por vários motivos Mas vamos considerar aqui a Idade Média O Teatro Grego ou Romano, né, como a gente está estudando aqui Durou ali até aquele período do final do Império Romano Que foi entre o século 4 e 5, entre 300 e 90 e pouco depois de Cristo E muito tempo antes, né, que o Império Romano vem de antes disso E antes o próprio Teatro Grego já vinha se desenvolvendo e outros impérios Durante esse período você tinha um domínio romano por quase toda a Europa Depois que teve o final desse Império Romano, né Que foi acabando meio aos poucos, como ele era muito grande Os lugares eram sendo esquecidos, né, pelo Império E cada um ia meio que vivendo sua vida Criando, declarando sua independência, né, como dá pra dizer E se desenvolvendo nessas próprias tecnologias Com o fim do Império Romano e todos os países meio que Sem um... um... como que diria Sem ter que dar resposta pra ninguém Cada um começou a entrar em sua batalha pra conquistar o seu território Sua população, ter sua cultura de volta e determinadas outras coisas E o mundo voltou a entrar em guerras por espaço Não que antes não existisse, mas como você tinha um domínio comum entre todos eles Agora ele não existe mais, tá? Cada um por si E aí, o que que acontece nesse tempo entre o final do Império Romano E o início da Idade Média, Idade das Trevas, seja lá o que você preferir A ascensão religiosa O quê? É... o... Roma tem a sua ascensão É... não só entre... a gente diz Roma, mas a gente diz a religião, né É... a religião cristã, acima de todas as outras religiões E a catequização de todas... que eu acredito que eu não tinha esse nome nessa época É... a cristianização de todas as outras religiões, os outros povos E... começa aí a Idade, a época onde nós temos As cruzadas ali por volta de 800, 700, até mil e alguma coisa É... que são várias cruzadas A gente tem algumas maiores e outras menores, mas todas elas em nome de Deus, né E durante todo esse período, a gente também tem uma outra coisa Que além da ascensão religiosa, você... você não pode adorar outros deuses Senão você morre, né, que é a Inquisição Ou qualquer crime que você cometa, pode ser que seja religioso Cuidado, mulheres, nessa época vocês não... nunca foram, né Nessa época, então, qualquer coisinha você já era bruxa É... viado, nem se fala então, né Então, nesse período a gente tem... Nessa... junto com essa ascensão religiosa Existe uma outra coisa que foi meio que crucial também Pra essa... não digo extinção, mas eu acho que o foco foi outro Que foi o feudalismo, né? O feudalismo que todo mundo sabe, todo mundo conhece Aquilo que a gente estudou e a única coisa que a gente lembra do colegial, né? Que é a... o rei entrega a terra pros senhores Aí os senhores fazem o cultivo... chamam outras pessoas Ela trabalha, paga em forma de trabalho Ela não é dona da terra, a terra é dona do brilfeu Aquela zona de sempre lá toda E durante todo esse período, como você tinha uma... O teatro grego e romano era sempre muito baseado Todas as encenações eram sempre muito baseadas na mitologia Nas histórias e tudo É... Que são, na verdade, bem diferentes do que seria O que o cristianismo acreditava na época Acredita, na verdade É... Isso vai se perdendo Você deixa de acreditar naquilo Porque você não acredita nesse Deus Você acredita em outro De repente você não pode mais fazer Porque é crime e... Enfim É... E durante todo esse tempo Até quando começa o declínio Da... Dessa idade média Que é quando o próprio feudalismo Já está em decadência A própria igreja já está em decadência O teatro Não só o teatro Mas como a literatura Os registros As histórias Tudo que aconteceu durante esse período Meio que foi se perdendo Porque você não tinha um registro daquilo Literalmente As coisas não eram escritas Não eram deixadas para a posterioridade Até... Que a... Que, por exemplo Sei lá Os livros passaram a ser imprensos Impressos É... De forma Mecânica Isso daí era uma heresia Era um crime Era uma bruxaria Até... Inclusive isso, né? Então até que as coisas voltassem Aos poucos A serem registradas E passadas E tem hoje aí O registro de tudo isso Que foi colocado Tudo não, né? Quase tudo Demorou bastante Que foi quando Já teve essa decadência E entrou o século XV Com a ascensão de... É... De Florença, né? Da... Da Itália Com... Que acabou ali Se tornando um centro financeiro É... Científico E cultural Da sociedade Não só europeia Mas como mundial também Porque naquele período ali Começaram-se também As expansões E... As viagens E expedições Para o... O Ocidente não, né? Porque ali eles já Se consideravam Ocidente E Oriente Eles saindo da Europa E vindo aqui Para as Américas Quando começam a se descobrir As Américas, né? Descobrir Até parece Então... Quando você tira o foco Dessas guerras E os... Os países começam A ter os seus... Sua independência Fora a religião Ainda assim Que a religião Mandasse muito No que acontecesse Voltou-se a ter o registro Do que as coisas Estavam acontecendo E como elas aconteciam E um dos principais Uma das principais pessoas Que faziam esse registro Que a gente tem hoje É o próprio Leonardo da Vinci, né? Que a gente pode falar Mais pra frente Sobre esse cara Que é um gênio Um privilegiado, né? Muitas questões aí Mas foi uma pessoa Que fez muitas anotações Muitos estudos Inclusive de teatro Inclusive os principais estudos De ele são de teatro E as pessoas consideram Como não sendo teatro Enfim A gente tem mais ou menos Um parâmetro De como eram as coisas Nesse período Enquanto as... A Idade Média Estava, né? No seu auge já Pro declínio É o próprio Vitor Hugo Nos livros dele No Corcunda de Notre Dame Que ele escreveu Por volta de 1800 Mas a história A história do Corcunda de Notre Dame Se passa Entre 1300 e 1400 Já ali no final Da... Da Idade Média Onde eu vou até ler o texto Pra vocês Deixa eu pegar aqui Nessa minha ediçãozinha aqui Não deu pra ver a capa Não vou mostrar Porque essa edição Não existe mais Não é porque ela é boa não Não existe porque Não imprimiram mesmo É... E aí ele vai falar um pouco Sobre o festejo Da igreja Como que ele era Naquela época Então Começando aqui Na página 12 Da edição da Editora Leia No dia 6 de janeiro O que entusiasmava O povo de Paris Como disse Jean Troyes Era o duplo festejo Que desde a aurora dos templos Se comemorava nessa data A folia dos reis A festa dos loucos E o começo do carnaval Naquele dia Haveria fogos de artifício Na praça Greve De Greve Não sei como se pronuncia Plantio de Maio Na capela de Braque E a representação Do mistério No Palácio da Justiça Essa representação Do mistério Que ele diz São peças religiosas Com histórias religiosas Então Você vê que assim O teatro já passou Pra dentro do As apresentações Já se passaram Pra dentro De um determinado ambiente Que no caso Na Idade Média Eram as igrejas As representações Eram religiosas E você tinha Fora da igreja A própria festança Com a população Que era O Sky No carnaval O teatro deles Era esse Que era a própria O carnaval do rei Do louco Do feio E quando não era E sim Quando não era O teatro encenado Dentro da própria igreja Você tinha os teatros Itinerantes Que a gente já chegou A comentar Numa aula passada Então esses teatros Itinerantes Aí sim Contavam Outras histórias Fora religiosas Peças pequenas Algumas coisas Um pouquinho mais curtas E tinha nessa época Também os próprios Trovadores Que nada mais é Do que Um poeta Pode-se dizer Que os trovadores Eram A gente tem Histórias de trovadores Escritas hoje Aliás Escritas hoje não Que foram escritas Na época Ainda hoje Mas eram pessoas Que contavam Histórias Acompanhadas De uma música Em uma forma Um pouco mais poética Como por exemplo O próprio Apontando ali Porque eu estou lendo ele Tristão e solda Ele é um Uma história Que dá para se considerar Trovão É uma Não sei É uma trava Não sei Alguém Se alguém sabe Deixa aqui embaixo Por favor Que inclusive Inspirou Shakespeare Para escrever Romero e Julieta Porque Shakespeare Por mais que ele fosse Escrever Peças muito boas Ele se inspira Em histórias E Tristão e solda É uma história Ela é tão antiga E ela é uma história Que foi passada De boca em boca Que você tem Várias versões Da mesma história Então ela é uma história Celta Que foi passada 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 Até a edição Que a gente tem hoje As edições são diferentes Você pode encontrar Histórias contadas De formas diferentes Mas não deixava de ser Uma história cantada Cantada por um trovador E passada para frente Então ali Quando a gente Acaba esse período Logo que acaba Esse período Da Idade Média Voltam-se os registros E voltam A ascensão cultural Não só No 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 ocidente No oriente Essa ascensão Já acontecia Por exemplo No Japão Já existia O Teatro Kabuki Que já vinha De muito tempo Na própria China Que era um outro império Não era pelo império romano Tinha os mongóis Também Que chegaram A ter um império Razoavelmente Grande Quase dominar a China Foi um auê Mas cada um deles Já tinha Sua ascensão histórica Dentro Cultural Dentro de teatros Dentro de teatros Não, né Com o teatro Assim como Ocidental Eu estou falando Aqui mais do ocidental Eu vou entrar em detalhes Na oriental também Mas eu acho que Como são assuntos Bem específicos E foge muito Do que acontecia Na Europa Né É África Ocidental Então tipo Tem uma A gente pode pegar Isso daí Como coisas separadas Então Logo depois desse período A gente começa a ter Por exemplo A Rússia Ela passa Por um longo período De tentativa De ocidentalização Depois disso Ela decide Não vou assumir E já existiu O balé na época Mas não era tão Relevante Quanto a Ópera Que começa ali Pelo século 18 17 É A própria A própria Florença Com a ascensão Das óperas Que As óperas Elas acabam Surgindo Por conta De Reis Que começam A competir Entre eles Para ver Quem faz As suas melhores Peças Quem tem Suas melhores Composições Quem consegue Chamar a atenção Maior Dentro Do teatro E Que bom Isso se torna Uma guerra Cultural Entre os lugares É uma guerra Para ver Quem faz melhor Quem faz Cria Coisas Novas Diferentes E Não tem como Mas é o período Que a gente tem Mais produção Uma grande produção E são coisas Que são levadas Para frente Até hoje Como por exemplo Não tanto O Trovadorizo Mas sim A ascensão Da ópera O balé O surgimento O balé russo A ópera italiana A ópera francesa Até um pouco Da ópera alemã Porque Para quem não sabe Mozart Ele era alemão É bem difícil Você não saber disso Pelo menos Para quem acompanha Então Por mais que Todas as peças Que ele criou Eram cantadas Em italiano Ele era alemão Então E esse negócio Da ópera Ser cantada italiana Vem desse período Do final do século XV Que é onde surgem As maiores óperas E todo mundo Quer fazer só ópera Em alemão E italiano E Mozart É o primeiro Primeiro É um dos que Ficam mais famosos Que faz a ópera Na sua própria língua Ele faz a ópera Em italiano E resolve fazer a ópera Em alemão Também Que é a primeira Ópera alemão dele Se eu não me engano É inclusive A que eu citei No último vídeo De história da cenografia Que é A flauta mágica Que inclusive assisto Vocês assistiram Depois que eu dei Essa indicação Eu posso dar outras Então aqui A gente já consegue Fechar Esse parâmetro O porquê Que não O parâmetro O porquê Da história Dar esse salto Tão grande De início Fim do século V Direto pro século XV Nós temos dez séculos De congelamento Cultural E registros É Eu fiz de uma forma Bem sucinta Eu acho que esse vídeo É que a gente já consegue Dar esse salto E começar Outras histórias Ainda dentro Da nossa proposta E se você tem Alguma coisa Pra complementar Alguma coisa Que você quer Que seja citada Durante esse período Pode deixar Aí nos comentários Eu vou ler A gente conversa Qualquer coisa Eu posso até fazer Um outro vídeo Tentando detalhar Um ponto ou outro E a gente vai se falando Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Espero que vocês tenham Realmente gostado Da aula Apreciei essa iluminação Que agora está maravilhosa Eu consigo ter Uma iluminação decente Eu consigo gravar Em qualquer horário É um problema Menos de preocupação Que eu tinha E vamos nessa Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui E até mais Beijo